Música A Comissão Permanente de Assuntos para a Segurança Pública, presidida pelo vereador Tico Costa, discutiu ontem o projeto Campinas Mais Segura. O programa vai instalar pontos de monitoramento nas entradas da cidade. O chamado Campinas Mais Segura vai contar com câmeras inteligentes. A intenção é mapear rotas de fuga de criminosos e aumentar a resolução de casos de delitos. O plano, feito com base nos acessos da cidade em 2012, já vai passar por uma revisão. E a comissão, presidida pelo vereador Tico Costa, deve acompanhar e trazer a discussão do projeto. É um projeto para dois anos. Outros assuntos surgirão aqui para a Comissão de Assuntos de Segurança e vamos discutir. Mas sempre atento a esse projeto que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos, bons frutos para a cidade de Campinas. Nesta primeira fase do programa, que acontece nos próximos 15 dias, devem ser instalados sete pontos do sistema inteligente de monitoramento veicular. E olha só, com poucos dias de funcionamento, o primeiro ponto de monitoramento já deu pistas para a resolução de um caso. Um homem desapareceu com o carro dele em 4 de setembro. O veículo foi interceptado e agora a Polícia Civil tenta encontrar o rapaz. O veículo estava saindo. Estava saindo pela Lix da Cunha, no sentido Monte Mor. E o pessoal do SECOM assustou, porque foi a primeira vez que aquilo aconteceu. A guarda colocou quatro viaturas atrás do veículo e conseguiram pegar, era um Corsa, conseguiram pegar ali na favela, na proximidade da favela do Jardim Eulino. Até 2017, 103 acessos devem contar com 300 câmeras. O novo modelo vai ser integrado com as câmeras da Central de Monitoramento Integrada de Campinas e a intenção é expandir até para a integração com concessionárias e a polícia rodoviária. A base desse sistema é a integração. E a base da tecnologia também é promover essa integração. Agora, independente da tecnologia chegar lá, enquanto a gente espera a tecnologia conseguir chegar lá, essa integração já está começando a acontecer.